Bom pessoal, agora eu tô um pouco menos lisado, tô melhor, já acordei e tô aqui primeiramente pra me desculpar por vocês pela postagem que eu fiz hoje cedo, se eu ofendi ou se eu preocupei exageradamente alguém por conta daquilo essa não foi minha intenção Hoje de manhã, eu acabei, hoje de manhã não, hoje de madrugada, eu acabei passando mal novamente eu fui pro pronto-socorro, dessa vez eu tava, além de todos os sintomas que eu já relatei eu tava com as minhas pernas tremendo, eu mal conseguia me sustentar de pé então eu acabei relatando tudo pra vocês ali no calor do momento e talvez eu tenha passado uma imagem exagerada pra vocês Fiz uma postagem na intenção de conseguir contatar algum médico um pouco de forma mais ágil, pra agilizar o meu lado, eu poder me recuperar eu quero me recuperar logo, eu quero poder voltar pra minha rotina eu quero voltar a treinar, conseguir treinar, porque ultimamente nem isso eu tô conseguindo direito então era unicamente essa a minha intenção, poder contatar algum médico talvez que eu não conhecesse, que pudesse me atender de maneira um pouco mais ágil eu tenho contato com um monte de médicos sim, no Instagram gente que é conhecido meu, gente que é meu amigo só que infelizmente eles têm a agenda um pouco mais cheia, né não estão tão disponíveis assim e eu queria com uma certa pressa, eu fiquei angustiado, então eu queria ser atendido rápido inclusive muitos de vocês me ajudaram, entendeu teve muito médico entrando em contato comigo a própria integral, o próprio Renato estão me ajudando pra caramba com isso, entendeu o Renato conseguiu um médico pra mim agora terça-feira então tá tudo caminhando, tô tocando os exames que eu tô fazendo, tô tocando meu tratamento e é isso, só tenho a agradecer todas as mensagens positivas eu tô recebendo muita, muita mensagem mesmo de apoio, de incentivo isso me ajuda demais, de coração mesmo e desculpa se de alguma maneira eu passei alguma impressão errada pra vocês eu não sou nenhum coitado, eu não tô morrendo, não tá nada nesse sentido eu tô aqui unicamente pra mostrar pra vocês que eu vou sim conseguir vencer isso eu vou voltar pra minha rotina, esse ano eu vou estar competindo esse ano eu vou voltar a ser o mesmo, me recuperar e é isso, tamo junto, é nóis, obrigado e aí A CIDADE NO BRASIL